Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Neuroeducação. Nós aceitamos algumas sugestões, algumas solicitações, algumas pessoas que estão acompanhando a gente e uma das coisas que nos solicitaram foi a questão da possibilidade da mudança do nome do canal. Assim, nós pensamos um pouco e analisamos as possibilidades de nome e achamos esse aqui, o Neureka. Isso, Neureka, ou seja, a Neuro, a Neurologia, a Neurociências e a Eureka, ou seja, eu descobri. Então vai ficar mais ou menos assim, eu descobri a Neuro, eu descobri a Neurociências. Baseado nisso, nós criamos também algumas linhas de acordo com o que o pessoal vem apresentando de interesse. E essas linhas de desenvolvimento de vídeo nos colocaram em três condições. Voltado para autismo, vai ter uma linha voltada para o nome de Neurélio e outra para atualidades. Autismo, nós temos alguns interesses em particular em relação ao autismo, fora a procura do pessoal, do nosso público, né? Que tem uma procura bem legal sobre o tema autismo. O Neurélio trata do aspecto de algumas palavras-chave que fazem parte do universo de Neurociências. Às vezes a gente trata de um tema e usa uma ou outra palavra e a gente explica. Um canal só para poder explicitar para vocês, explicar para vocês o significado de alguns temas, de algumas palavras. E aí desenvolveu um pouco em cima disso. Isso acaba tornando um pouco mais fácil a compreensão até mesmo dos outros vídeos que a gente vai estar publicando. A outra linha que nós vamos seguir é em relação a atualidades. Atualidades no sentido de que, por exemplo, agora há pouco tempo surgiu, está aqui agora, está em evidência, o coronavírus. Então, falar um pouco sobre isso, falar algumas questões relacionadas ao coronavírus e se tivesse, por exemplo, uma correlação, se tiver uma correlação com o sistema nervoso, por exemplo, alguma atualidade relacionada a um evento social que possa ocorrer dentro desse contexto da Neurologia, nós também iremos procurar abordar, explicar por que aquilo acontece com aquele indivíduo, com aquele grupo de indivíduos, né? Saiu quase de uma semaninha e a gente já pensaria em estar trabalhando com vocês, ilustrando, explicando em detalhes por que aquele determinado comportamento, por exemplo, pôde surgir ou pôde aparecer nessa condição. Então, está aqui. Essa é a nossa proposta, a nossa nova proposta para vocês, né? De apresentar o canal Neureka, onde nós vamos desenvolver essas três linhas de produção de vídeo, tá legal? Sempre, mais uma vez, buscando um forte aspecto neurocientífico, para que vocês possam usar mesmo como referência para outros trabalhos ou para o seu entendimento, como eu espero que vocês gostem, espero realmente que vocês tenham todo esse prazer, como a gente tem, de estar criando todas essas possibilidades para fazer parte, junto com a gente, desse novo momento, dessa nova interação, né? Com o nosso público, vamos dizer assim, com o pessoal que nos assiste e que aqueles que também nos dão muitas sugestões, que nos dão muitas ideias e que nos ajudam, né? A levar o nosso canal para adiante. Tá legal? Agradeço aqui, mais uma vez, a todos aqueles que participaram desse processo e também aqueles que trabalharam no momento da sugestão, né? Tá bom, pessoal? Agradeço, o professor Marcos agradece muitíssimo a colaboração de todos vocês.